Fica de pé juntamente comigo, igreja Fica de pé e vamos declarar a vitória de Deus nesta noite Deus tem vitória aqui neste lugar Oh, Ravashow, Remandere, Ravashai Levanta a tua voz e vem alto comigo E vamos declarar nesta noite O relógio de Deus Está marcando o último segundo agora Está chegando a hora da tua vitória 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 O relógio está marcando o último segundo Está chegando a hora da tua vitória Quem era Davi naquela nação Era o mais pequeno entre os seus irmãos Pastoreando ovelhas do campo ficava Em meio àquela relva Deus adorava Mas enquanto isso o tempo corria O ponteiro do relógio do céu se movia De repente Deus falou com Samuel O relógio está marcando o último segundo Vai ungir Davi na hora da tua vitória Vai ungir Davi a rei de Israel Enquanto você vai orando, adorando Exaltando o ponteiro do relógio Lá do céu está marcando A missão de que se passa se aproximadora Que Deus proclamou para te dar vitória Sem todas as lágrimas que mora O seu rosto vão saindo Para te entregar a bênção O Senhor está marcando o último segundo Está chegando a hora da tua vitória O relógio está marcando o último segundo Está chegando a hora da tua vitória Oh, glória a Deus Ninguém era a espécie, ninguém sabia Somente por uma nação que me conhecia Mas enquanto ela, Deus adorava O bandeiro do relógio do céu trabalhava Mas tantos segundos pra mostrar a hora Que não tinha programado pra lhe dar vitória E ser foi vencedora, se apresenta disso E quando o relógio marcou o último segundo Deus te fez sair daquele país E quando você vai orando, adorando, exaltando O bandeiro do relógio lá no céu está marcando A lição que se passa, se aproxima agora Que eu sou que a mão para te dar vitória Enquanto as lágrimas se molham, o seu rosto for caindo Pra te entregar a Deus, somos senhores sábios Vai glorificando aí, porque chegou a hora Que eu sou que a mão para te dar vitória Que eu sou que a mão para te dar vitória Que está matando a última segunda glória Está chegando a hora da sua vitória 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 O relógio de Deus Está matando a última segunda glória Está chegando a hora da sua vitória Está chegando a hora da sua vitória Está chegando a hora da sua vitória O relógio está matando o último segundo Está chegando a hora da sua vitória O relógio está matando o último segundo Está chegando a hora da sua vitória Está chegando a hora da sua vitória Está chegando a hora da sua vitória Está chegando a hora da sua vitória